Música 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 Largado de pelado Música Largado de pelado Música 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 Outro lugar gostoso de pescar também é aqui Isso Música Vão as vezes vêm pela trilha Cai nas pedras Tem uma trilha no meio? Claro, é um mirante lá em cima Não tem um mirante aqui? É bastante tem um mirante Eu vi na internet Obrigado.